Fala galera, beleza? Então voltando aqui de novo Estou gravando vários vídeos no mesmo dia Que é pra não ter tendência mais com vocês Que eu estou completamente traumatizado Depois desses dois meses sem aparecer aqui Mas agora eu estou de volta E eu estou trazendo um assunto bem interessante pra vocês Então solta a vinheta nova Que a gente conversa Bom, é um assunto bem interessante que eu queria falar Um assunto que provavelmente os seus pais falam pra você De zoeira no churrasco Ou seu tio também Que é comprar ou não discos Ou então baixar músicas Ou coisas assim Eu pessoalmente adoro comprar discos Eu gosto de ter a sensação que eu estou comprando aquilo fisicamente Orelhão em casa Tipo, botar o disco pra ouvir Tanto em vinil quanto em CD Principalmente em vinil Que você tem em tom de ritual De encostar a agulha De ver o negócio girando Às vezes você vê ele pintado Que é o picture disc Ou ele Que vem em formato legal Que é o shape É o disc E eu gosto de discos De ter os discos Só que enquanto eu terminou almoçar na escola Uma conversa comigo Me deixou até Me fez pensar bastante nisso Que ele simplesmente Virou pra mim E me falou Toma-se contra disco, cara A disco está fora de moto Coisa lá de 90 Na porra Eu baixo música, cara Eu posso baixar as músicas Que eu bem entender Eu posso ver a hora que eu quiser O que você compra o disco O que você passa, cara Coisa fora de moda Coisa fora de desatualizada E se você que nem eu Metaleiro Que gosta de ter disco Já ouviu isso Você sabe muito bem A angústia que dá Você escutar isso E perceber que Tudo que a gente zoa no Facebook É verdade Que o pessoal não quer mais saber De comprar disco Ou de apoiar as bandas Só quer baixar Eu não sou muito Tipo, não tenho muita moral Pra falar sobre baixar música Porque eu tenho muita música baixada Eu juro por Deus Eu devo ter Mais de 3 mil músicas Do meu iTunes Mas a maioria Disco que eu já comprei Lá da minha instante Que vocês viram lá No vídeo das coleções Ou então é Disco que eu baixo Que eu sei que eu não vou Conseguir encontrar Tão cedo Por exemplo Bootlegs Ou raridades Por exemplo Disco do Aborto Elétrico Ou primeiro É pelo Iron Matrix Que são coisas que eu sei Que eu não gosto facilmente Eu baixo Que é pra poder ouvir Então entro Quando eu quiser ouvir música E não tiver internet Ou tiver numa viagem Ou até mesmo Se for um dia Fazer coisa de DJ em festa Que eu gosto De vez Tipo Eu não chamo DJ Eu coloco a minha música Pra putar lá Com a galera Com o computador Coloco o computador Com o rádio E deixo a música rolando Eu não chamo DJ E até isso que eu baixo a música Pra bater Puta servo Pra tocar Pra escutar Ao invés de ficar só Dependendo também De comprar disco Porque convenham Depender só de comprar disco De rádio Aí você não vai ouvir Tanta música Você fica pensando Só tipo Preciso comprar aquela música Pra escutar aquela banda Aí desculpa Você não vai conseguir Fazer nada Você não vai ouvir Tanta música Que nem você queria escutar Eu baixo Mas coisas Tipo raridades Ou coisas que eu realmente Quero muito É isso que eu baixo O resto que eu compro Eu faço questão De comprar o máximo disco Que possível Vem dinheiro na minha mão Vai ou virar posta Ou vai virar disco Cara, vai virar DVD Ou a configura Ou a mangá Uma dessas coisas Ela vai virar Então provavelmente Vai virar disco E isso me deixou intrigado Porque eu falei Porra, velho Mas como assim Que eu não compro a disco Você quer que a banda Não tire dinheiro Pra fazer isso Pra fazer as músicas Pra fazer De rote on do cu Eu posso falar assim Porque eu sou amigo dele Eu tenho uma certa intimidade Não vai fazer isso Com o desconhecido Não vai na média Por favor Eu vi aqueles argumentos Falando tipo Ah, mas é outro passado Mas é outro espaço Mas se for pensar Disco não ocupa Tanto espaço Que nem esses caras falam O disco é fino Tipo Vou pegar aqui Pra vocês verem Calma Ó, eu peguei um disco duplo Pra se venda São dois discos Ele abre É, olha a figura Isso aqui Imagina Imagina isso Com uma estante gigante Isso aqui Dá pra comprar Uns 200, 300 discos fáceis Isso aqui Ó, eu queria falar Não, spoiler Mas em breve Vai ter provavelmente Outro review Ou Ou esse Isso aqui vai aparecer Em algum vídeo Aí Não sei Não aguenta aí É isso aí galera Isso foi um vlog Um aleatório Diário Se você gostou Clica no gostei E se inscreva Calcula E partilha E comente Se você lida pra caralho Na articulação É isso Ian Lawrence E comente E comente E comente